Fala gurizada, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Nerd News, vamos lá para mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos lá para mais uma gameplay aqui de Zero Mission, Metroid. Essa vez a gente vai tentar pegar aí os itens dessa parte aqui do mapa, né? E também de outras, principalmente de... De Cryd? Não, né? Hitler? Não, de Cryd mesmo. Vou tentar chegar lá, pegar bastante itens. Porque faltam bastante coisa ainda para a gente deixar esse jogo aqui 100%, né? Mas acredito que em dois vídeos dê para a gente pegar pelo menos 95% aí dos itens. E no último vídeo a gente pegar esse restante. Aqui está. Beleza! Mega! Mais um super-miss aí para a gente. Vamos descendo, vamos descendo. A gente está passando moto e carro demais aqui na rua. Isso aí é aquelas motos, aqueles carros de escapamento maravilhoso. Mega! Bora lá, super-bomba. Calma, pô. Escapamento maravilhoso. Aquele lá que faz bastante barulho. Não tem nada por aqui não, bora. É assim ir atirando aqui que nem metrador, bicho. Tá vendo? Porque tem um botão de Rapid Fire, né? Rapid Fire, Fire, Rapid Fire. No quadrado. Aí, no caso Ao invés de usar o X Que é onde atira normalmente Eu utilizo bastante o quadrado Bem aqui tem um supermissile, né? E ali, ó Amissiozinho E o supermissile Estava ali bloqueado pela HOD Pelo HUD, né? E bem pra cá tem uma Power Bomb, eu acho Baixa, baixa, baixa Vai Vai Empora o Bomb aqui, ó Excelente Peneu Peneu New, hein? Corre Ah não, tá Eu parei de que Entrometeu-se Desce daí, mulher Pene, pene, pene Dá uma salvada aqui Recuer a energia Me enganei ali o caminho, pessoal Eu Estava tentando lembrar aqui A gente vai ter que Ir pra cá Pra poder pegar um caminho Pra ir lá pra Aquele lugar lá Onde ficava a nossa nave, né? É árabe Não é aqui Só que tinha uma passagem secreta ali Mas não é ali Tá Tá Pra cá Será? Tá Pra cá Mais um salve Tem um bichinho de eletricidade Nossos bichinhos aqui são imunes a tiro Narrei um bicho OP aí Leva o tiro pra caramba e não morre É bem aqui Tá vendo? Tá fazendo secreto Vai caindo aqui Vai ter uma strapzinha aqui Boa E aqui a gente solta uma Power Bomb Vindo para cá Tem outro espaço pra Power Bomb Tem uma porta secreta Aí a gente pega a velocidade aqui Vamos Vamos ao infinito e além Eita Vou ter que ir mais pra lá Dá bem certinho Outro espaço pra Power Bomb Bem aqui Dá pra gente pegar a velocidade Se eu não errar Né? Esses bichos aqui Calma, calma Qual é? Desgracento Seu sirigueijo aí A gente vem aqui Ah, qual é? Eu abri de novo no controle Pra tentar consertar o direcional pra baixo Mas Os bichos chatos Mas ainda tá me dando problema Não tem problema Bem, ó Vai Mais um Energy Tank Voltar pra cá Matar o Android Aí Ali tem um save Pra direito Vamos lá Opa Aqui tem coisa Pra cá Pra cá Temos aqui Um Super Missile Maravilha Divino Mojé Global Quase toda a sala Tá tendo coisa, né Incrível Aqui também tem É foda Mega Que sono Pula Ah não Vé Trap Pula Ah, calma Qual é? Pra cá Aí É o que aqui? Despermissio Beleza Pem Pem Aí nós a rua, né Aqui a rua Ótimo Aqui é Uma racha Amarela Tem que sair Lá naquela Parte que Onde ficava Nossa nave Pra cá Pra baixo Tem um Míssel Vamos lá E aqui Poder ter Pegado Nisso O jogo Poderíamos Mas Eu não Lembrei Isso aí É Mega Tem um Power Bomb Vai Corre Caramba Tá por segredo Demais Que isso Aí Bolinha Show Ah não Qual é? Ah Véi Aí foi triste Viu Aí foi triste Velho Tá bom Bora Salvar Tá bom Não dá Não dá Não dá Power Bomb Eles É raro Salvar Esse é o vídeo De hoje Gurizada Muito obrigado Por quem Assistiu Até aqui Tá Decepção Na hora De pegar Power Bomb Mas infelizmente Acontece Fazer o que Pra quem é humilde Deixa o like Comenta aí Pra ajudar Bastante Porque ajuda Bastante Mesmo O canal Mais uma vez Obrigado Por seu acesso Até o próximo vídeo Valeu Tchau